Olá, meu nome é Heloísa Araújo, eu sou professora de Bioquímica aqui da Universidade Federal de São Carlos e vou falar do meu grupo de pesquisa, do trabalho que nós desenvolvemos aqui no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do Departamento de Ciências Fisiológicas. A nossa linha de pesquisa envolve o estudo dos mecanismos básicos do câncer de mama. Então, o câncer de mama é uma doença que acomete muitas mulheres no mundo todo e existem vários tipos. Nós trabalhamos com um dos tipos mais agressivos, que é o câncer de mama triplo negativo, para o qual ainda o tratamento não é muito eficiente. Então, nós estudamos esse tipo de tumor tentando entender como é que essa célula produz metástase, por exemplo, metástase para o tecido ósseo, para o cérebro. Então, nós estudamos alguns mecanismos envolvidos com a capacidade das células se desligar desse tumor primário e migrar através da circulação sanguínea até um novo local. Para isso, nós cultivamos essas células em frascos de cultura e ali nós fazemos alguns experimentos, nós tiramos imagens, testamos algumas proteínas que podem inibir esse processo da migração e com isso a gente pretende o que? Entender quais os mecanismos que essa célula tumoral utiliza para produzir essas metástases. Porque quando a gente entende o processo, como é que ele funciona, os mecanismos moleculares, a gente pode desenhar medicamentos ou inibidores. A nossa pesquisa é bastante básica, nós estamos tentando entender o processo da metástase, mas nós temos em especial um alvo que é uma proteína de superfície da célula tumoral que ela utiliza justamente para se ligar num novo sítio, que seria o local da metástase. E nós produzimos uma proteína que é inibidora dessa adesão. Então, para isso, nós trabalhamos com proteínas recombinantes, que nós produzimos em bactérias e testamos também modelos animais para ver se funciona, se a nossa ideia tem efeito em vivo, no organismo vivo. Então, para esses estudos, nós analisamos as proteínas das células ou da matriz extracelular, fazemos também análise da expressão gênica, como que essa célula responde a esse tratamento, vamos dizer assim, e como que ela adquire resistência aos tratamentos. Esse é um campo mais novo de pesquisa e é muito importante, porque depois de um tempo, o tumor fica resistente à quimioterapia. Então, é muito importante procurar entender os mecanismos dessa resistência ao tratamento por quimioterápico. E esse tipo de receptor que a gente estuda, essa proteína de superfície, nós já sabemos que ela está envolvida nessa resistência ao tratamento. Para isso, a gente estuda vários tipos de células. Nós testamos não somente nas células tumorais, mas também nas células não tumorais, como fibroblastos, como células endoteliais, para entender também como que é a passagem dessa célula pelo sistema sanguíneo. E também temos modelos de co-cultura, onde a gente cultiva a célula tumoral juntamente com a célula endotelial, para ver como que ela se relaciona, como que a célula tumoral modifica esse microambiente onde o tumor se desenvolve. Então, nós testamos tratamentos para ver se diminui essa influência da célula tumoral nesse microambiente tumoral. Tchau!